E aí galera, beleza? Meu nome é Gansurado e eu comecei a fazer o vídeo do ISS Cap na Cidade Vou fazer o vídeo hoje Vim trazer a Fefe aqui no trabalho Mas eu vou fazer um vídeo diferente Vou fazer outro caminho Tá cedo, são 9 horas Então não vou subir a bolsa não Vou aqui por dentro Quero que vocês me acompanhem Muito obrigada a todo mundo que está inscrito no canal E aí nesse meio a gente vai trocando uma ideia Sobre as coisas que vão rolando Beleza? Agradecer a todos os inscritos no canal Muito obrigado Se você está assistindo o vídeo e não é inscrito Inscreva-se aí, ajuda o canal a crescer Beleza? Tamo com 20.500 inscritos Por aí 400 e tralala Vamos chegar no 25 Opa! Onde você foi, irmão? Aonde você foi? Caralho! Ô, ele passou longe, hein, mano? Vixe, Maria! Isso é doido! Você foi onde você foi, irmão? Você tá doido! Um abraço pro Xandré e xingou o cara Bicho, você tá 70 por hora na via de 50 Os caras não vão te ver, então não adianta xingar Você tem que xingar quando você tem motivo pra xingar, entendeu? Vamos por aqui, ó Opa! Aqui a gente tá no meio dos jardins, tá ligado? No meio dos jardins A gente vai fazendo um caminho aqui Sei lá qual que é esse caminho Eu fiz uma vez com um Waze de carro Aí eu vou... Se eu lembrar, eu vou fazer Boa, irmão! Aê, irmão! Aqui é tudo Waze, viu, cara? O Waze, na real, o melhor caminho que esses caras aqui podiam estar fazendo é ir, tipo, direto Ia pegar de um transitinho ali na frente, mas cortar por dentro assim é uma bosta É aquela falsa sensação de que você tá andando Mas na verdade você tá dando uma puta volta do cacete E no final você vai demorar o mesmo tempo Às vezes é melhor você ficar parado no trânsito ali um pouquinho Do que ficar dando esse monte de volta aqui, tá saco, tá ligado? Mas é isso O Waze já devia ter uma inteligência artificial, né, meu? Que ele dividisse os carros, entendeu? Porque, teoricamente, ele sabe onde os carros estão, certo? As pessoas estão com o GPS ligado, não é isso Então, era só eles... Eles mapearem essa galera Ixi, agora eu não sei Era só eles mapearem a galera Pra... Pra dividir, entendeu, pessoal? Eita porra Acho que agora eu me ferrei Não sei onde eu tô indo Mas bora Vamos indo e a gente se acha Ali é... Beleza Né, não é mais fácil? Se o Waze pudesse fazer isso ia ser legal Mas aqui é Jardins, olha como é bonito aqui, ó É um bairro chiquetê de São Paulo, cara Dá pra perceber, né? Pelas casas, né? É tipo Jardim Europa, Jardim Paulista, Jardim... Jardim... E aí... É chamado de Jardins Porque é todos esses bairros aqui, entendeu? Tem vários... Tem o Jardim Paulista, Jardim Europa, Jardim... Jardim Miriam, não Jardim Miriam é em outro lugar E aí é chamado de Jardins Deixa eu passar aqui É bonito Uma casa aqui é milhões e milhões de reais Bom, deixa eu ver onde que eu estou agora Ah, tô na Groenlândia aí, ó Meio que deu certo pra mim Se eu tivesse seguido em frente ali Eu ia cair aqui Nessa rua ali na frente Dá na mesma, entendeu? A Groenlândia é famosa aqui A Groenlândia é uma travessa da Avenida Europa Mas pelo menos dá pra vocês Verem o caminho diferente, né? Vocês estão cansados de ver a Francisco Morato, né? Uma scooter? Ah, não! É um cortador de grama É zoeira Zoeira Ó, aqui Ai! Aqui é a Avenida Brasil Ó Aqui é a nossa Avenida Brasil Aqui Então nós estamos subindo a Rebouças Para lá, Rebouças Estamos na Venezuela Estamos na Venezuela Se a Venezuela fosse bonita assim É, tá bom É... Aqui é a Avenida Brasil Aqui, essa Avenida aqui é famosa Na época das vacas gordas, né? Do Brasil Aqui, essa Avenida aqui, Brasil Na época de Natal Ficava toda iluminada, sabe? Era mó bonito Desde os anos pra cá Os empresários putos com Que o Brasil Os governantes fazem com os empresários Os empresários que falam Quer saber? Vou gastar um real com luz aqui Pra iluminar a porra da cidade E pararam de investir nisso aí É, bicho Bora Sabe a Rebouças que eu subo? Então eu tô subindo aqui Mas paralelamente a ela Ao invés de subir a Rebouças Sumindo isso aqui E aí muda o caminho Já se inscrevam lá no canal do Dois Canecos Se inscreva lá no canal do Jeff Também Se você não conhece Canal JB Jeff Biancolino Se você tá aqui por causa do Jeff Biancolino Muito obrigado Tamo junto Se você tá aqui por causa do Marcão Muito obrigado Tamo junto Mandar um abraço pros meus amigos Tô devendo um rolê pra eles Mas é o seguinte, cara Eu Aqui, ó Aqui é o O Cake Boss, ó Bake Shop O Carlos Baker aí, ó Cake Boss Sabe aquele da televisão? Tem uma loja dele aí E aqui nós estamos subindo a Bela Sintra Chique, hein? Rolê chique é com vaso durado Mais bonito vir por aqui do que ir pela Rebouças, né? Que a Rebouças é mais fácil Aqui é mais bonito Olha como é bonito aqui Puta que pariu Adoraria morar aqui numa pesão desse aqui Assim, grande Sacadona Quem sabe um dia, né? Aí, ó Quem sabe um dia Nunca diga nunca Só foque e tente Os seus objetivos É que hoje pra mim, cara Quero que se foda o luxo, entendeu? Eu dando o melhor pra minha família Pra mim é o que importa Independente de onde eu tô Independente se tem luxo Se não tem luxo Eu quero dar o meu melhor pra eles Cara, isso que Essa é a real Então, hoje nem sonho mais em morar aqui Antes, quando eu era moleque Eu até tinha isso aí Esse sonho aí Mas o que que eu tava falando? Ó, velho aí Embaçado Então é isso, cara Queria agradecer aí Os amigos que estão inscritos aí no canal Queria mandar um abraço pros meus amigos Que eu tô devendo um rolê pra eles Tava falando isso O Cagu Cagu e a Camila O Rafa O Léo O OCC Quem mais? Freia na curva Essa galera aí Gente fina Tô mandando Mandar um abraço aqui pra eles Ficar registrado aqui Tô devendo um rolê mesmo Tô devendo um rolê pra eles mesmo É que assim De sábado A Isadora tá fazendo natação, né? Em seis meses Ela começou a aprender A aprender a nadar, né, mano? Ela tinha, tipo Ela não Ela tinha aflição de chuveiro Na hora de tomar banho Pingando no rosto dela, saca? Aí botamos ela na natação Em seis meses Ela tá nadando sozinha com a boia Lógico Óbvio Né? Com a boia Então, tipo Uma puta evolução E eu gosto, cara De acompanhar, entendeu? Eu gosto de estar lá na natação Na hora da natação Pra ver Cada evolução dela Então ela, tipo Mergulha Tá aprendendo a mergulhar E ela olha pra gente Sabe? Olhando ela Ela vai ficar feliz Da gente estar lá Entendeu? Então eu acho importante isso Então o rolê de sábado Pra mim Por enquanto Vai ser mais difícil Porque Eu tenho essa prioridade Na minha vida Que é a minha filha Na natação Entendeu? Lógico Lógico que Pô Se tiver alguma coisa Especial Alguma coisa assim A Fefe vai com ela Na natação Eu Eu abro mão Aí Disso E Desse momento Com ela E faço outra coisa Também não Eu sou limitado Assim A ficar Preso Aqui é paulista Gente Aí Tá vendo? Subimos em paralelo Conforme eu falei Pra vocês Então é isso Então Rolê pra mim É mais fácil De domingo Entendeu? E eu sou chato Também Cara Rolê com muita moto Me cansa Mano Eu gosto de rolê Rápido Saca? Rolê que assim Sete e meia da manhã Você tá na estrada Meio dia e meia Você tá em casa Entendeu? Aí você Almoça com a família Descansa Eu gosto de ficar Fora de casa Das sete da manhã Às seis horas da tarde Pra mim Já não vira mais Entendeu? Porque a gente Trabalha o dia inteiro Minha filha tá na escola O dia inteiro Minha esposa também A gente se vê à noite Entendeu? Então eu gosto De estar junto com elas Então Eu Fim de semana Eu procuro dividir Entendeu? Então eu vou fazer um rolê Faz um rolê de manhã E de tarde Fica com elas Entendeu? Mas como eu já disse Também Sem radicalismo Um dia O rolê Fora até mais tarde E tal É isso aí A gente vai Desculpa Não dei seta Tá distraído aqui Conversando com vocês A culpa é de vocês A culpa é de vocês Coloquem aí um tema Que vocês querem que eu fale Coloquem nos comentários Que aí às vezes o comentário De vocês Gera ideias Pra temas de vídeo Por exemplo Eu tô mudando os caminhos Eu tô mudando os caminhos Porque um dos nossos amigos Lá que comenta Falou Porra Deus Mudou o caminho Parece que a gente tá vendo Sempre o mesmo vídeo Aí eu tô aproveitando Quando eu vou fazer Um caminho diferente Eu já Já gravo Lógico que os caminhos Os iguais vão ter Não tem jeito Caralho LC 250 Bonita Mas Já me gerou Um clique Pra falar Porra Vamos mudar de caminho Pode crer Entendeu? Então é isso Eu tô procurando parceiros Aí pra trocar O pneu da moto Então se você conhecer Alguém Indica aí pra mim Pra gente trocar uma ideia Eu quero pagar Não quero pneu de graça Não Se quiser me dar de graça Eu agradeço Mas eu sei que não é fácil Pra ninguém Eu não molotei O seu trampo Aí e tal Então Se puder me dar Um desconto bom Alguma coisa assim Pensando que eu vou Trocar o pneu agora E eu vou trocar Pra viagem Entendeu? A ideia é o seguinte Quando eu for viajar No fim do ano Expedição América do Sul Dois canecos São mais ou menos Dez mil quilômetros Eu quero sair Com o pneu novo Quando eu voltar Eu vou estar com o pneu Com dez mil Entendeu? Só que é o seguinte De hoje até lá Até o fim do ano Eu devo rodar Uns seis Sete mil quilômetros Pela média Que eu rodo diariamente Aí Então se eu trocar o pneu Hoje Quando eu chegar em dezembro Eu vou estar com o pneu De seis mil quilômetros Rodados mais ou menos Se eu for rodar dez Na viagem Eu vou estar com o pneu De dezesseis Então não vai dar Entendeu? Não vai dar Então o ideal seria Eu rodar com esse pneu Tirar ele Botar um pneu novo E viajar Então pensem que Se você quiser Me ajudar aí Quiser ser parceiro Do canal Que eu vou ter possibilidade De comprar dois pneus Dois jogos de pneus Possivelmente eu vou comprar Entendeu? Então não pensa que Se você quiser me dar Cinquenta por cento de desconto No final das contas Eu vou estar pagando Um jogo Ah moleque Porque eu vou trocar duas vezes Entendeu? Então é isso A gente faz um compromisso aí De compra Eu já compro os dois pneus Eu já compro os dois Jogos Entendeu? De uma vez só Já dou grana pra você Aí você Me dá um pneu agora E um pneu quando eu for viajar Essas paradas Mano Vamos pensar num negócio assim Uma parceria Seja bom pra todo mundo E aí lógico Eu vou falar de você Aqui no canal Aí se você puder Dar um desconto Não cobrar instalação Dar algum benefício Pra quem vier aqui Por através do canal Aí vai ser bom pra todo mundo Porque é o seguinte A gente A gente por exemplo Eu falo de algum produto Aqui no canal Certo? O cara Ouviu por aqui Tem que ter uma vantagem De ele estar ouvindo por aqui Entendeu? Não adianta Eu fazer a propaganda E eu não conseguir Dar nenhum benefício Pro inscrito Que aí ele vai procurar Na internet Ele vai comprar Por qualquer lugar Entendeu? Em qualquer loja Então vindo por aqui Ah porra Quem vier pelo Escape na cidade Ganha a instalação Ou não paga o frete Saca? Pensa numa parada Assim Tamo junto Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau